Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e esse é o Fórmula 1 2018. O jogo está sendo lançado hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, dia 24 de agosto de 2018. E vamos, primeiramente aqui, nesse primeiro vídeo que eu vou gravar, eu estou testando as coisas para ver se está tudo certo ainda. Eu vou gravar uma corrida rápida aqui, uma corridinha de 5 voltas em Spa-Francorchamps, vamos colocar Spa-Francorchamps, aproveitando aí o hype da corrida do final de semana. Vamos ver como que fica, como que estão os gráficos, como que está a jogabilidade, se apresenta algum bug, alguma diferença muito drástica em relação ao jogo do ano passado, enfim. Vamos ver como que essa belezinha se sai aqui, se é só uma atualização genérica com os carros novos, com a porcaria do Halo, etc, etc. Ou se tem alguma coisa muito diferente de fato, beleza? Ou também vamos ver se não piora muito. Colocando as luvinhas. Uma coisa é que o mouse ainda continua não funcionando, então, ó. Está tudo aqui bonitinho, tudo no teclado, apenas no teclado, é uma bosta isso, mas, enfim, fazer o quê? Ah, então vamos aqui para... Acho que é evento. Não, cancelar, não é evento? Desculpa. Grande prêmio. Bom, vamos lá, carregando o jogo aqui, aparentemente a apresentação, pelo menos a princípio, está bastante parecida. A identidade visual, a identidade gráfica ainda está muito semelhante ao que a gente via no jogo anterior. Como eu não estou muito habituado com as questões gráficas, eu deixei tudo no alto. Eu sei que talvez dê para eu melhorar algumas coisas, mas isso eu vou fazendo no decorrer do jogo. Ó, é a nova identidade visual da Fórmula 1, né? Como a gente acostumou já a partir desse ano. Legal que o jogo está todo em português. Infelizmente eu não tive opção para escolher a língua. Eu acho que como a minha Steam está em português, eles colocaram em português automaticamente. Está bem legal. Estamos aqui de novo em Spa-Francorchamps, com 19 curvas, 9 para a direita e 10 para a esquerda, e voltas de 7 km. A velocidade média por volta aqui no seco é de 233 km por hora, um circuito muito difícil. É. Enquanto os pilotos terminam... Que mercedão bonito, hein? O ruim, está vendo o ruim das coisas dubladas, é que a gente não vai ouvir a voz do Anthony Davidson, vai ser um dublador. Infelizmente, vamos ter que ficar desse jeito. Eu não gosto muito, mas até eu descobrir alguma maneira de mudar a língua, vai ter que fazer desse jeito mesmo. Daniel Ricciardo larga-me primeiro. Vamos começar a colocar a luva aqui. Vamos ver o grid de largada. Ah, uma outra... Bom, daqui a pouco eu falo. O recorrendo o restante do grid temos... Vettel, Hamilton, Kimi Raikkonen, Yves Bottas, Alonso, Grosjean, Hulkenberg, Stoffel Van Dorn, Ocon, Pérez, Carlos Sainz e Magnussen, Hartley, Sirotkin, Charles Leclerc e Lance Stroll. Tá. Fica esquisita a narração deles ali, mas... Tá bom, vai não dar pra reclamar muito. Ah, o que eu ia falar. Você deve ter algum espaço na entrada da primeira curva, então tente não fazer lavar. Nossa, que beleza, hein? Ah, como eu ia dizendo... Ah, eu tô com um probleminha no... No... Na mudança de marcha aqui. Eu não sei o que acontece. Em alguns jogos ela simplesmente não é detectada. Eu conseguiria usar pra diminuir a marcha, mas ia ficar muito esquisito. Então eu optei por não... Por deixar, infelizmente, o câmbio automático aqui. Vou ter que ver algum outro jeito de... De solucionar esse problema, mas... Infelizmente, a borboleta de aumentar a marcha aqui não tá sendo reconhecida pelo jogo. Nem no Fórmula 1 2018, nem no Fórmula 1 2017, nem no Race Room. E agora eu não sei se no Automobilista ou no R-Factor 2 que ela também tava com problema. Engraçado que no Air Racing e no Assetto Cores ela funciona normalmente, então... Eu não sei o que pode ser, beleza? Então, só pra ficar esse aviso aí. De resto, eu tô na dificuldade de 80%. Já é considerado uma dificuldade difícil. Ah... Estamos com... Com tudo no realista ali, menos essa questão da marcha. Inclusive tá sem controle de tração, que vai ser uma belezinha pra aguentar isso aqui, mas... Enfim, senhores, é o que temos pra hoje, beleza? Vamos pra corrida. Vamos lá, precisa da embreagem acelerar. Largamos. Ai, que saco, sem marcha, cara. Ai. Pelo menos dá pra eu... Coçar o nariz. Nossa. É... Vai doer. Pelo menos dá pra eu coçar o nariz enquanto a marcha... Tá rodando quente ali. Quem tá na minha frente? É uma raça na minha frente. Ah, uma coisa que vocês devem ter percebido... Vocês viram que eu tirei o ralo da minha fuça, né? Na hora do replay, ele vai continuar aparecendo normalmente. Tá? Não vai sair... Não tem opção de tirar do... Do carro em si. É só da... Da visão do cockpit, porque... Tava atrapalhando demais, cara. Depois eu faço um vídeo pra mostrar como que é com o ralo, porque... Assim, ele atrapalha a visão do piloto na Fórmula 1 real. Mas... Não é tanto, porque... Lá você tem uma visão 3D, né? Tanto que... Em jogos em que eu posso usar o Oculus Rift... É... Fica mais fácil, fica mais tranquilo, porque... Eu tenho a profundidade da imagem. Aqui tava... Era uma faixa preta no meio da tela, que não importa o que eu fizesse... Não tava mudando nada. Não tava ajudando em nada. Vamos lá, primeira volta completada. Ui, meu Deus do céu. A jogabilidade tá muito parecida com a... A versão de 2017, viu? Não mudou tanto, assim, não. Inteligência artificial tá muito boa. Como já é de praxe nesse... Nessa série da Codemasters aqui. Os gráficos tão bem legais. O carro tá pegando... O solo do carro tá pegando no asfalto. Tá saindo essas faixinhas. Ó, que legal. Tá interessante. Ai! Eu tô jogando com três telas. Óbvio que eu tô gravando só a tela principal aqui, a tela do meio. Mas tô jogando com duas laterais, como eu jogo tradicionalmente. Só que não tem aquele ajuste pra não ficar muito esticado. Então... É que vocês não têm acesso a ela, mas fica bem esquisito dos lados aqui. Uh, meu Deus! Nossa, cara! Tá, pegar o vácuo aqui. Quem que é na minha frente? Deve ser o Raikkonen, né? Ó, não tem muito segredo, tá vendo? O motorzão da Renault aqui, não. Não aguenta. Talvez eu devesse abrir o DRS, abrir a asa, usar o DRS. Talvez eu devesse. Mas eu acabei de... De lembrar que eu não... Não configurei o botão pra isso. Ai! Então... Vai ser na garra mesmo aqui. Vai ser na... No forceps. Essa é a terceira volta? Ai! Essa foi feia. Você está bem? Confirme que está tudo bem. Vamos de novo? Ai, ai. Vamos de novo. Ai, ai. Vamos de novo. Ai, ai. 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 Tá bom. Vamos de novo. Tá bom que a gente vai tendo mais impressões aqui. Ai. Ai, ai. Ah, cara. Ai, ai. Do lado da Ferrari. Opa, deu um toquinho ali. Nossa senhora. Dividindo o Rouge. Opa. Esqueci a janela aberta e o vento bateu a porta aqui. Ui, olha essas McLarens. Ai, perdi tempo. Vou ser ultrapassado. Deu pra segurar. Olha que legal, cara. Não, inteligência artificial está muito legal. Ui. Nossa. Ai, o que eu fiz? Ai, o que eu fiz? Não tem nada pra repetir, não, querido. Apertei sem querer mesmo. Não configurei os botões direito. Vai ser agora. Não sei quem eu passei. Acho que eu passei o... O Hamilton. Nossa, o carro fica... O carro fica bem leve ali na Rouge, cara. Fica bem... Bem sensível o volante. Ui. Tá muito legal, cara. Tá muito legal. Não é uma revolução... Com relação ao jogo do ano passado. Mas tá bem legal. É o que a gente consegue esperar já. Desses jogos da Codemasters. Desses... Fórmula 1s da Codemasters. Opa. Vou olhar pro lado. Ui, meu Deus. Palminha. Não sei qual que é o... Qual que é o DRS aqui. Eu não tenho botão configurado. Que droga. Você está pegando potência. O que me deu o DRS antes de esgotá-lo. Ah. Opa. Nossa. Concentrar aqui. O DRS será ativado nessa volta. Você pode usá-lo quando estiver até um... Tá, mas... Ai. Meu Deus. Ai, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer. Nossa. Filha da mãe. Não tem DRS. Eu não sei qual que é o DRS. Nossa. É, sem DRS fica difícil. Lembrar de configurar esses botões depois. Nossa. Que tragédia. É, mas assim De qualquer forma a performance está bem real Não tem muito segredo Não tem como uma Renault Querer competir com uma Ferrari Uma Mercedes ou mesmo uma Red Bull Então, de qualquer forma Está uma Uma configuração de corrida bem plausível Aqui Meu mouse acabou de cair no chão Pelo que eu estou vendo, ele está aberto ao meio Talvez seja necessário uma cirurgia Fratura exposta detectada Ai, 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 opa Nossa Que horror Não sei que posição eu estou Nossa diferença com o coelho é de 9,0 segundos Uia Bonito Essa é a quarta volta Ai Ah, está configurado Uia Deu para eu ver um retrovisor Vocês não conseguem ver o retrovisor Mas eu consigo Uuuu Desculpa Fiquei tão empolgado com o DRS Que acertei o amiguinho ali Falta só uma volta e meia Ai Vou botar sem DRS Agora vai doer Ó Nossa, mas ele não passou sem DRS As abertas Coisa linda Aquela fechadinha básica Vamos para a última volta Disputando aqui com O que eu acredito que seja O Kimi Raikuren Não vou ter acesso ao DRS Sem DRS Essa volta Ele dá um apitinho Quando eu tenho que Quando eu posso acionar Ah Que droga Toda hora eu erro Aquela curva ali Opa Toquezinho, né? Mas, cara Tocar é correr Como diria Cole Trickle Mesmo na Fórmula 1, Turco? Mesmo na Fórmula 1 Como não? Pra isso serve essa asa aí da frente? Ah, mas ela é pra aerodinâmica Não, ela é pra poder Tocar no amiguinho Furar o pneu dele E a gente continuar na corrida E ele não Hum, então tá bom Vamos tentar Segurar o amiguinho O amiguinho Que gosta de vodka O Kimi Raikuren Ai É isso aí Não sei em que posição cheguei Veremos Bonitinho a apresentação Oh, o chama O cover do Luciano Gurt Ricardo ganhou Bem legal essa aí, né? Como sempre Ano passado eu também já tinha Aí, ó Ah, o Carlos Sainz Desculpa aí Ah, o Hamilton ficou em segundo E o O Verstappen em terceiro Bem parecido os pilotos, né? Bem legal Tá Bom Seguinte É uma evolução do Do jogo anterior Não é nada muito espetacular Não reinventa a roda Não 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 Refaz a fórmula Nada Pierre Gasly Ah Mas, cara Peraí Deixa eu parar de falar E ele fez isso com muita habilidade Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje Ed e eu dizemos Até logo Nos vemos na próxima vez Seguinte Então, tá O que aparece O que parece? Não achei nenhum bug, tá? Do que eu tinha testado um pouquinho antes Do que eu testei agora também Nenhum bug Tirando esse probleminha aqui Mas não é do jogo Infelizmente é do meu volante Tanto que Com esse volante aqui, ó Esse grandão aqui Não sei se tem pra ver direito Porque ele é muito grande Tanto que com esse volante funciona, mas Não fica legal, cara O volante é muito grande Eu fico parecendo que eu tô pilotando um caminhão O pequenininho aqui, o de fórmula Infelizmente não tá funcionando Mas eu acho que é Do meu Do meu volante mesmo Não é do jogo Então não é um bug Não achei nenhum bug Os gráficos tão bonitos Tá bem leve Eu tava correndo a 85 quadros por segundo Tudo no máximo Embora eu tenha um computador Mais ou menos Bom É... De resto, cara É aquilo lá Fórmula 1 2018 Os pilotos atualizados Pra nova temporada As pistas da nova temporada O Halo Que é uma Novidade lamentável Mas é uma novidade Tá aí É... É o que tem pra hoje E eu acho que Mais uma vez A Codemasters Fez um trabalho Honesto Não é nenhum trabalho espetacular Mas é um trabalho honesto Se você gosta de Fórmula 1 Se você gostou do Fórmula 1 2016 Do Fórmula 1 2017 Você vai gostar do Fórmula 1 2018 Mas já compra Esperando um jogo Que é só uma evolução do anterior Não é nada demais Não é nada É... Estranhamente revolucionário O que eu acho que continua faltando A... A configuração pra três telas Tá? Pra não ter a distorção Nas telas aqui E quem sabe um dia Ou a implantação do Oculus Rift Mas isso aí eu acho que vai ser quase impossível Porque também o Oculus Rift Não tem tido tanta... Tanta adesão assim Mas isso é pra um outro vídeo Eu vou colocar no replay aqui No replay vocês não vão ter o prazer de ver essa fuça linda Esse rosto lindo de meu Deus Vamos ficar só com o replay Mas eu acho que vocês aguentam né Então é o seguinte pessoal A gente se vê então muito em breve E eu vou começar a fazer o modo carreira de novo no Fórmula 1 2018 Como eu fiz em 2016 Como eu tentei fazer em 2017 Mas tive alguns problemas e desisti no meio Eu vou tentar fazer em 2018 também Beleza? Então a gente se vê nos próximos vídeos Pessoal fica com o replay aí Que eu acho que vai ter gráficos bonitinhos pra gente ficar olhando Beleza? Falou pessoal Tchau, tchau Abraço 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 Amém. 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 Amém.